Aqui não se mostra de fato Pagando os pecados com o teu desimussuado Moeda de troca de safado Depois cês querem entender meu povo desacreditado No meu país, presidente é condenado até miliciano Quanto tempo faz? Marielle já está há um ano O Acanda para sempre, hoje preto é rei Seu povo lidere, mano, eu não errei Eu falei preto o hino E se tá preto a coisa, ela tá linda, nego Se os cana invadir hoje, vai chover, tira um beco Aqui nós tem vergonha até de cantar o hino De farda, nas quebradas, eles vão atirar, menino Cê lembra, eu não esqueço a queimar roupa do Marco Vinicius? Minha nação tem vício E as focas vêm no avião da S Mas passa batido na fronteira o tráfico aéreo Já estaria na política, são mais rato do que os cria Já chegaram à presidência te levando na mentira É a nova era de Hitler, vai ter replay Do banho de sangue de quem discordar dos reis No rap pra chegar com o pé na tua porta Tirando de meiota na tua consciência Difícil no país mestiço, os caras não respeitam a própria descendência Achou que nós era só baile? Tô só minha banca que agora rende, seu rap de essência Do topo da penha Eu faço tipo o A&R, vocês amam as cinderelas Mas ó, meu Nike é de cristal E eu sigo normal quando me arrumam um pedestal Pra exaltar meu nome Que as ruas me chamem, que eu caso em chame Que cada cálice da casa grande derrame sangue Que se mostrem os gigantes, escrevam sua própria história Mas não percam a memória Lembrem de manter suas raízes Pois se tornaram infelizes, caso esqueçam Cês tem que te caro, eu quero que te ouro Quero os diamantes nem que eu roube todos Minha herança preta, eu sou ouro puro Lembra da minha pele que vê luz? Rima é referência, música é essência Eu caldo o fim da vida, já me se aparente Estava fia, rapaz, já Uóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó Amém.